Oi gente, tudo bem? Eu sou a Analu e eu li Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Esse é um dos momentos em que eu vou gravar um vídeo e que eu mais agradeço, assim, por eu nunca ter chamado esse quadro de resenha, e sim de eu li. Porque aí eu me sinto um pouco mais livre de trazer a minha experiência de leitura e às vezes fazer comentários mais a fundo sobre a obra, às vezes contar mais sobre o enredo, e enfim, né, eu sinto essa liberdade de comentar o que eu sinto que eu devo comentar sobre as leituras, o que eu sinto que eu sei falar e tal. E por que isso tá me batendo tão forte em relação a esse livro? Porque eu fiquei pensando muito se eu ia trazer comentários sobre ele pra cá, porque ele é um livro muito importante, muito forte e muito complexo. Ele tem muita teoria, eu demorei pra ler, então eu, assim, não fiquei com tudo fresco na memória durante todo o tempo. Eu não sinto que eu teria capacidade de desbravar ele aqui e de falar muito sobre a temática dele. E também porque esse não é meu lugar de fala. Eu não quero que alguém procure um vídeo meu pra saber sobre questões de raça, sendo que tem muitas negras que podem falar disso com muito mais propriedade e com lugar de fala, né, que é o delas. E eu também não queria passar por aquele tipo de pessoa que é privilegiada e aí, de repente, pega um livro e vai ler sobre essas questões e depois fica se sentindo iluminada, sabe? Então, assim, com muito medo de cair em qualquer uma dessas armadilhas, eu pensei muito antes de trazer esse vídeo pra cá. Mas, no fim, eu resolvi trazer. Só pra frisar o quanto ele é importante, o quanto eu acredito que seja importante, num geral, a gente buscar informação. Então, buscar sempre esses livros de não-ficção que abordem temas específicos pra gente entender a sociedade em que a gente vive e sobre quais pilares ela se formou pra gente entender por que estamos onde estamos e vivemos como vivemos e também pra gente embasar as nossas opiniões em cima de fatos, né? E não de achismos e não de bobagens que a gente escuta muito por aí. Bem, a Angela Davis escreveu esse livro em 81 e, como eu já falei, foi muito importante ela ter escrito isso e ter sido, como se diz, legitimada por isso, porque ela não deixa de ser uma mulher negra expondo o seu conteúdo, né? E passando a sua voz pro mundo escutar. É claro que, numa sociedade ideal, a gente não teria que comemorar o fato de uma mulher negra estar sendo legitimada, né? Mas, infelizmente, como as coisas acontecem do jeito que acontecem, isso já é algo que nos deixa felizes. E, mesmo assim, o livro foi escrito, repito, em 1981 e foi trazido pro Brasil pela primeira vez no ano passado. Então, aí a gente tem um lapso de 35 anos até que esse conteúdo chegasse aqui. Logo aqui, num país onde a gente tem mais de 50% de negros e onde o racismo é institucional e fortíssimo. E o que a Angela vai abordar nesse livro? Dentro da temática que ela propõe no título, ela vai trazer diversos assuntos e cada um, é claro, com sua importância e seus dados históricos. A gente tem capítulos, então, que falam sobre o legado da escravidão na vida da mulher negra e na posição dela na sociedade. A gente tem capítulos falando sobre como a diferença entre classe, raça e gênero atuaram dentro do movimento anti-escravagista e do sufrágio. A gente tem capítulos que abordam a emancipação feminina e qual foi a consequência disso para mulheres negras. A gente tem capítulos que falam sobre as perspectivas de educação e liberdade das mulheres negras e também a questão dos direitos reprodutivos e da manutenção da natalidade. A gente tem textos que falam da questão das tarefas domésticas e da mulher negra dentro desse cenário. E também textos que falam sobre de que forma os regimes políticos atuam dentro dessa questão racial, né? Tanto capitalismo quanto comunismo, como que isso direta e indiretamente influencia nos movimentos sociais. E dentro dessa temática e de várias outras ainda que eu não citei, a Angela vai expor tudo o que ela pensa e não só o que ela pensa, né? Muitas questões históricas, ela vai usar também trechos de outros pensadores e políticos e, enfim, sociólogos. E com isso, esse é um daqueles livros que você querendo ou não querendo ele vai te trazer informação. E até por isso ele é bastante denso. Coisas que eu achei muito interessantes de perceber durante a leitura. o quanto cada nicho, cada minoria, né, da sociedade tem questões completamente diferentes das outras e ao mesmo tempo questões, né, que são interseccionais. Por exemplo, né, a gente vive essa questão de lutar contra o patriarcado e na sociedade escravagista os negros se organizavam de forma matriarcal. E eu achei muito interessante saber disso, porque eu não fazia ideia. Então, a Angela mostra ali no livro como que essas sociedades se constituíam como que era a questão do matriarcado como que as mulheres e os homens tinham direitos iguais dentro dessa já falta de direitos deles, né? E ela conta também, por exemplo, como uma mulher negra muitas vezes, pros patrões brancos, não era vista como uma mulher quando ela podia sofrer as mesmas punições que os homens e ter o mesmo tipo de trabalho. Então, enfim, elas faziam qualquer trabalho que os homens também faziam independente delas terem menos força ou qualquer atributo físico necessário mas eles lembravam bem que elas eram mulheres quando isso fazia sentido pra eles. Ou seja, além de serem punidas com chibatadas e com castigos elas eram também estupradas somariamente e muitas vezes funcionavam como aias também mas na verdade não pra dar filhos para os patrões somente para gerar mais escravos, né? Porque mesmo que os filhos acabassem sendo de seus patrões eles nunca eram legítimos, nem assumidos, nem nada. Então eles eram só mais um número dentro da força de trabalho escravo. Outra questão que é muito importante é que enquanto as mulheres brancas estavam querendo emancipação e querendo entrar no mercado de trabalho as mulheres negras já estavam lá e as condições não eram boas. Então o que umas lutavam pra ter direito as outras tinham como obrigação e não era nada fácil, não era nada bom, né? Então, assim, esse tipo de livro faz a gente acordar pra vida e perceber que não pode existir um feminismo sem que ele seja interseccional porque cada mulher dentro do contexto em que vive seja racial, seja de classe, seja, enfim, de orientação sexual cada mulher tem o seu histórico e o seu contexto e o feminismo não tem como ser igual pra todas elas não é uma tabela, né? Então a mulher é vista de formas diferentes pela sociedade dependendo de inúmeros fatores e não tem como o feminismo se cegar quanto a isso ele precisa ser interseccional ele precisa enxergar cada luta de cada mulher como uma luta única e não encaixar todo mundo num quadrante que a gente acha que pode ser o básico, né? Uma outra questão que sempre me intrigou assim é a disputa entre minorias por exemplo, eu pensava assim uma mulher branca, hétero um homem branco, gay quem tá no topo da cadeia alimentar nesse caso? né? porque o homem gay é minoria em relação ao homem hétero mas a mulher é minoria em relação ao homem e o homem gay e a mulher como que fica, né? isso daí e não é uma disputa, é claro, né? que eu sempre soube que não era uma disputa mas eu queria entender um pouco mais sobre isso e esse livro aborda muito esse tema principalmente no capítulo em que ele fala do sufrágio porque os homens negros queriam ter o direito de votar e as mulheres também queriam ter o direito de votar só que as mulheres brancas eram contra o direito do voto dos homens negros porque elas não queriam que até os homens negros fossem melhores do que elas só que, cara, de que adianta uma minoria querer destruir a luta da outra, né? assim não se chega a lugar nenhum as minorias têm que se unir ao invés de ficar tentando disputar ou competir ou derrubar uma a outra, né? então isso ficou mais claro ainda pra mim de que se existe qualquer tipo de competição a coisa não vai pra frente pra nenhum dos lados que quanto mais as minorias se unirem pra lutarem pelos seus direitos e, enfim, ajudarem a lutar pelos direitos uma das outras, mais chance de sucesso elas têm mais chance de chegarem juntas em algum lugar porque o que a gente quer no fim das contas é uma sociedade igualitária, né? onde não existam minorias onde todas as pessoas tenham de fato os mesmos direitos e que, portanto, se um homem negro votasse isso não seria de forma nenhuma um passo pra trás na questão das mulheres votarem seria um problema resolvido então depois a gente teria outro pra resolver não adianta uma minoria tentar puxar o tapete da outra porque as maiorias já estão aí pra fazer isso, sabe? e esse capítulo mexeu muito comigo em relação a isso enfim, né? como eu citei, são vários temas muito bem aprofundados muito informativos eu não vou me estender dentro disso porque mesmo após ter lido eu não me acho capaz e eu resolvi fazer esse vídeo mesmo só pra falar da importância desse livro e de outros livros do tipo pra que a gente consiga se entender melhor dentro desse mundo entender melhor o mundo e pensar melhor em como agir e em como a gente pode enfim, ajudar o mundo a ser um lugar mais justo porque, enfim eu acho que é só com informação que a gente pode se empoderar e mudar alguma coisa então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado leiam esse livro eu criei um grupo no Facebook chamado Vamos Ler o Feminismo onde muitas mulheres já entraram pra gente começar a ler e discutir obras mais teóricas e esse livro vai ser a leitura de janeiro então se você tá aí assistindo e ficou interessada em ler o livro e em discutir com, enfim um monte de mulher interessada coloca o seu comentário aqui embaixo pra eu poder te convidar pro grupo e com certeza vai ser muito interessante a chance de ler e discutir obras como essa um beijo e até a próxima tchau tchau tchau